Prosseguindo com o discurso racídico do Alter Eber, que ele estava nos explicando no que consistiu exatamente o impacto da entrega da Torá, o que representou a outorga da Torá, o que isso trouxe de diferente para o mundo em geral, para o povo de Israel em particular, para cada um de nós individualmente que estuda a Torá. Então nós vimos que por um lado já havia cumprimento de mitzvot por parte dos patriarcas, mesmo antes da entrega da Torá. Já havia estudo dos conceitos da Torá pelos filhos de Jacob, pelas tribos até no Egito. Então Torá e mitzvot de uma certa forma já existiam, estavam presentes no mundo. Então qual foi a grande novidade que aconteceu a partir da entrega da Torá no Monte Sinai? Nós vimos, nos explicou Alter Eber que nesse instante houve uma revelação divina inédita. O tipo de revelação divina que aconteceu naquele momento que fez os judeus virem, verem, ouvirem, sentirem, perceberem divindade, vivenciar em divindade, isso era uma coisa completamente inédita. Ou seja, a Torá aqui estava associada à divindade, perceber, ver, vivenciar o divino. Porque nós vimos, justamente pelo fato da Torá ser chamada, metaforicamente, de exemplo para conhecer a Deus, a essência divina. Mas nós vimos que o exemplo, ele encobre, num primeiro momento ele encobre a ideia. Ele oculta a tese, ele camufla até a ideia original. E às vezes, num primeiro momento, estudando, entendendo o exemplo, o discípulo nem sonha e nem imagina o que há por trás do exemplo. Qual é o exemplificado? Onde o mestre quer chegar? Qual é a ideia original? Da mesma maneira, aqui no plano terrestre, conforme a Torá está revestida em assuntos de ordem física material mundanos, o pessoal pode estar estudando o Torá, mas sem pressentir, sem perceber a divindade, a luz divina que está presente. Por quê? Porque aqui a Torá está camuflando a essência divina. A essência divina está presente dentro da Torá, mas aqui a Torá, da forma que ela está acessível a nós, é como um exemplo. E o exemplo, ele encobre sobre a ideia original. Então, pode acontecer esse fenômeno, que uma pessoa está estudando o Torá, e a Torá é a sabedoria divina. Mais do que isso, a própria essência divina está embutida e presente dentro da Torá. Mas uma pessoa pode estar estudando o Torá, e não só um dia, mas às vezes até por vários anos, sem perceber e sem sentir a divindade da Torá. A pessoa está estudando, está entendendo, está envolvida intelectualmente, estuda a Torá, mas ela não capta a divindade da Torá, não capta a luz divina que se encontra detrás ou por dentro desses conceitos da Torá. E, portanto, essa forma de estudo não vai elevar espiritualmente a pessoa. Talvez a pessoa adquira muito conhecimento, talvez ele acumule bastante conhecimento bíblico, talmúdico, alárrico, etc. Mas isso não vai enriquecer espiritualmente a pessoa, isso não vai elevar a pessoa, nem refiná-la. Em outras palavras, o que a gente vê e percebe aqui, que Deus nos entregou de fato a Torá, mas isso aconteceu de uma forma tal. A Torá nos foi dada de tal maneira que ela serve de exemplo. Mas aqui é necessário descascar, é necessário desvendar, é necessário revelar a divindade que se encontra dentro dela. Porque, caso contrário, uma pessoa pode estar separando, Deus nos livre, as duas coisas. A pessoa pode estar ligada apenas à sabedoria da Torá. Então, dizem, puxa, existem ideias muito sábias aqui. Seja na Torá, no Talmud, ideias profundas, conceitos analíticos, etc. Complexos. Mas aí a pessoa está ligada apenas ao lado intelectual da Torá. Se esquecendo, Deus nos livre daquele que nos deu a Torá. Aquele que nos otorgou a Torá, que é Deus. A pessoa está se ligando apenas ao lado intelectual e ignorando ou passando desapercebido da pessoa o lado espiritual da Torá, o lado divino da Torá. E ele nos fala quando é que nós começamos a sentir e perceber a divindade da Torá e o seu lado espiritual. Então, isso não vem naturalmente através do estudo. Como nós falamos, uma pessoa pode estar estudando a Torá até durante anos, mas sem pressentir e sem perceber o lado espiritual. E por isso, não necessariamente a pessoa está se tornando uma pessoa melhor ou está se elevando no plano espiritual. Então, a revelação, a percepção da revelação divina na Torá não é derivada do próprio estudo. Não é que ela vem naturalmente, automaticamente, estuda a Torá. Você vai perceber a divindade da Torá. Não. A pessoa pode estar estudando a Torá e pode ficar impressionada apenas com o lado intelectual e sábio que existe na Torá. Para que a pessoa sinta e se envolva também com o lado espiritual da Torá, para a pessoa se conectar com o aspecto divino da Torá, é necessário um esforço especial por parte do indivíduo. Aqui a pessoa tem que se concentrar e tem que se esforçar. Por quê? Porque nós somos seres físicos de carne e osso. Nós somos pessoas lógicas e racionais, supostamente. Mas pessoas que agem com o seu intelecto. E o lado espiritual nosso, às vezes, nós estamos tão imersos no lado físico, material, ou apenas no lado racional, que nos fica difícil de sentir e pressentir o lado espiritual abstrato das coisas. Ou supra-racional. Aquele lado, aquelas coisas que estão acima da lógica. Então, para que a pessoa possa sentir, na hora do estudo da Torá, aquilo que é o real objetivo, o objetivo final da Torá, ou das mitzvot, que é a conexão com o divino, para isso é necessário a pessoa se concentrar, se esforçar, se empenhar nisso de uma forma especial. Isso, hoje em dia, quando nós estudamos Torá. Mas no Monte Sinai, naquele evento inédito, naquele evento único, 3.300 anos atrás, naquele instante não havia essa distinção, essa separação entre a sabedoria da Torá e a divindade da Torá. Entre o lado racional da Torá e o lado espiritual da Torá. Na hora da revelação do Monte Sinai, a revelação divina foi tão intensa e tão explícita que não havia possibilidade de separar ambas as coisas. Ou seja, estava claro e evidente que a Torá não é só uma grande sabedoria, mas a Torá é de alta espiritualidade, a Torá é divina. Naquele instante, quando Deus se revelou para todos, e todos viram, ouviram, sentiram, Deus falando, eu sou Deus, o teu Deus. Nós ouvimos do próprio Deus ao vivo, todos nós percebemos isso, então era impossível ignorar ou discordar disso, porque estávamos vivenciando na prática. Seguindo essa ideia, da mesma forma se diz que para que uma pessoa possa sentir a divindade da Torá, perceber não só o exemplo, mas o exemplo do ser anterior, perceber o ser anterior superior, o ser divino que está dentro da Torá, está por trás de todas as leis bíblicas, etc. Para isso, como nós falamos, é necessário um preparo especial por parte da pessoa. No que consiste o preparo da pessoa? Quando a pessoa vai ser capaz de captar a espiritualidade e a divindade da Torá, somente o preparo da pessoa, que consiste no conceito de bitul. Bitul significa autoanulação. Quando a pessoa anula o seu ego, quando a pessoa deixa de lado seus interesses, suas vontades, seus desejos e paixões, ou suas vontades pessoais. Quando a pessoa consegue se autoanular, quando a pessoa consegue deixar isso de lado, então ele abre espaço para a revelação divina. Aqui é desnecessário dizer, se a pessoa é arrogante, orgulho, petulância, etc., eu sou mais eu. O eu da pessoa é uma barreira que impede a revelação divina. Se a pessoa está por demais ocupada consigo mesma, e somente consigo mesma, se toda a sua existência gira em torno do seu eu, eu quero, eu preciso, eu desejo, enfim, então só eu mais eu mais eu, não existe espaço aqui para Deus, para a revelação divina. Então, conforme elaborado no Tânia, nos livros racídicos, explicado na Kabbalah, qual é o recipiente propício para captar e atrair, e para comportar a revelação divina, o bitur, anulação do próprio ego. E assim está escrito, que Deus só paira, a divindade só se revela onde há anulação diante dela. Se a pessoa quer apenas o que eu desejo, eu quero, então, aqui a pessoa não deseja a Deus, a pessoa só está ocupada e preocupada consigo mesma, não há espaço. Deus diz, onde eu vou manifestar a minha vontade, onde eu de boa vontade vou pairar e me revelar, onde você excluir a tua vontade, o teu ego, os teus desejos, as tuas ambições, assim você vai abrir espaço para a minha revelação. Inclusive se diz, por que o recipiente para a revelação divina é a anulação? Então é trazido do Tikkunesor, Leit Makhshavat Fissabei. Na verdade, através de pensamento, de intelectualidade, ninguém pode captar a Deus, porque o nosso pensamento sempre é limitado, o nosso QI, por mais elevado que seja, é limitado. Então, através do intelecto, da lógica, nós não podemos captar Deus, nenhuma criatura, porque todas as criaturas, até as almas desencarnadas, até os anjos, todos são limitados, e por isso não há nenhuma mente, nenhum intelecto que possa captar a Deus, porque Deus é infinito, ilimitado. Se nós, com as nossas capacidades e habilidades, não somos capazes de chegar a Deus e captar a Deus, como poderemos chegar a Ele? Justamente ao inverso, não utilizando as nossas habilidades, nossos dons, nossas capacidades, pelo contrário, se esvaziando, se autoanulando, através da humildade e da modéstia, através da anulação, a anulação do ego, com isso, na verdade, nós não estamos, através das nossas habilidades, seja até pelos nossos sentimentos, nossos sentimentos são limitados, e às vezes estão contaminados de interesses pessoais, temos nossas agendas ocultas, ou nosso intelecto é limitado, e assim por diante, através do, o meu intelecto, o meu sentimento, eu não sou capaz de captar a Deus. Então, qual a solução? Eu me anular diante de Deus, me esvaziar, esvaziar-se de mim mesmo, e assim, isso significa bitua, anulação, assim eu permito que Deus se revele dentro de mim. E de fato, assim está escrito, em Isaías, Marom de Kadosh, quando Deus fala, Deus é elevado e sagrado, mas onde ele paira, sobre quem ele paira, vede daqueles falruach, naquela pessoa humilde, modesta, naquela pessoa que tem, anulação. Por isso, os nossos sábios, de fato afirmaram, que assim fala Deus, sobre o arrogante, sobre aquele que tem orgulho, Deus diz, ele está tão cheio de si, que ele preenche todo o espaço, mas Deus é onipresente. Mas ele disse, a pessoa quer preencher, o seu espaço, ou todo o espaço, em outras palavras, ele quer preencher o espaço de Deus. Deus é onipresente, em vez de ele deixar que Deus se manifeste, ele quer tomar conta do espaço, então Deus fala, eu e ele não podemos estar juntos, ele está ocupando de mais espaço, por assim dizer, Deus se retira. Então, isso que ele nos diz a seguir, o Alter Eber, vai nos explicar em seguida, como a anulação é o preparo, para captar a essência divina, e que quando queremos captar, não só a lógica, não só o lado intelectual da Torá, mas o lado divino da Torá, para isso é um pré-requisito, é uma condição sine qua non, que antes disso, que estudemos a Torá, com uma atitude de bitur, de autoanulação, que antes de nos dirigirmos a Torá, a gente anule a si próprio, o seu próprio ego, e daí a gente pode se focar sobre a Torá. E aqui ele vai nos explicar, que essa era a situação, que os judeus, esse é o nível que os judeus atingiram, antes da autórga da Torá, e isso que possibilitou, que a Torá fosse entregue, ou seja, eles cultivaram e desenvolveram, um bitur, uma autoanulação, se tornando aptos, e então eles estavam habilitados, para receber e merecer, essa revelação divina, que aconteceu na hora da entrega da Torá. Portanto, para captar o principal na Torá, que é a essência divina, o lado divino da Torá, tem que haver um preparo da nossa parte. Não basta apenas acionar o nosso intelecto, para estudar a Torá, para compreender a Torá, tem que se estudar, tem que se compreender, mas antes disso, e acima disso, existe o lado de perceber a divindade da Torá. E essa percepção da divindade da Torá, só ocorre onde há um bitur, uma autoanulação, por parte da pessoa que estuda a Torá.